Olá, no site al.pi.leg.br.tv, você confere. Saneamento básico. Brasil pode arrecadar cerca de 2 trilhões de reais com investimentos. E na deflência do consumidor, aumenta após dois meses de queda. Saiba sobre a importância da vacinação contra o HPV. Pesquisa mostra que a diferença salarial entre mulheres e homens caiu. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia ao vivo pela internet. E nos siga nas redes sociais. O Instagram, TV Assembleia Pi. O YouTube, Legislativo Pi. E a fanpage, tvalep.oficial. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho